Vernáculo Próprio de um país, nação, região Que fala e escreve sem estrangeirismos Conservando a forma genuína e original A língua própria de um país ou de uma região Língua nacional Simplificando Vernáculo é o nome que se dá ao idioma próprio de um país, de uma nação ou região É a língua nacional Vernáculo é utilizado sempre para designar o idioma puro Utilizado tanto no falar como no escrever Sem utilizar palavras e idiomas estrangeiros O termo vernáculo é também utilizado na área jurídica Na área do direito Para designar os termos corretos a serem utilizados Por exemplo, para elaborar petições Durante muito tempo, o latim substituiu no âmbito da religião as línguas vernáculas Por conseguinte, os textos religiosos continuavam a ser escritos e divulgados em latim Mesmo em regiões nas quais se falam outras línguas Também as missas ocorriam em latim Em detrimento das línguas vernáculas Mais um vídeo gotinha de português No canal Help Tutoriais